Segura o celular. Segura o celular. Espera para não se filmar direito. Pronto. E finalmente... Homem mais. Muito bom. Bom dia, gente. Estou agora com o Aurel Oficial. Maravilhoso. Eu estou com essa aqui por cima. Porque ele está um pouco grande. Eu tenho medo de perder, né? Imagina, eu não posso perder. Olha só umas comprinhas que eu fiz. Ah, nem falei, mas a gente voltou para Dallas. Para Frisco. Texas, parte de Dallas. Estou desfazendo a mala, né? Olha só. Comprei adesivo de Texas. Aeroporto. Aqui tem... Houston, Dallas, Fort Worth. Em outros lugares que a gente não foi. O Wayman de Texas. Fofo. Essa vai ser a nossa tradição via do alvorzinho. Um salgadinho que eu não terminei de comer. Isso aqui não é. Eu nem estou usando mais essa câmera porque ela não foca bem nas coisas de perto, né? Eu vi minha caneta. Ai, eu comprei isso aqui. Eu já mostro esse Laneige. Esse aqui eu acho que eu mostrei. Não lembro, gente. Estou esquecendo de mostrar as compras. Esse aqui é um corretivo que eu quero experimentar. E esse é um brinde que eu troquei por pontos. Esse aqui eu comprei para o Sage e para a namorada do Sage. Um para cada um, ó. Um é de Smarts e um é de Seasalt, Texas. E essa barrinha é muito boa. E é isso. Oh, meu brinco. Ai, esse aqui é para pôr a AirTag assim, ó. Esse aqui eu vou deixar na Lily. Eu vou colocar esse ganchinho aqui na Lily. Na coleira dela. Olha só. Comprei vitamina C. Dessa marca coreana que eu já conhecia. Esse aqui é Holika Holika. Algodão. Um menino e um grande. Vou lavar meu rosto. Eu gostei desse sabonete aqui. A mãe da Mãezinha deixou aqui. Muito chique. Do Japão. Muito chique. Ah, já que estou aqui. Esse sabonete é muito bom. Nossa, é maravilhoso. Muito maravilhoso. Também no Japão. Acabei de gravar uma Key Fala, mas eu vou pôr um vídeo separado. Para não ficar muito grande o vlog de hoje. Olha a bagunça que fiz. Vou arrumar tudo aqui e descer. Para a gente sair para almoçar. Acho que eles estão esperando. Não, acho que eu vou descer antes. Vamos comer dimsum. Hoje está um clima mais fresco aqui em Texas. Chuveu. Choveu. Choveu. Está mais agradável o ar. Está mais agradável. Não está seco o deserto. Olha o menu assim. E daí pega a canetinha e marca o que você quer. O amor sempre pediu tudo, né? Porque eu só conheço o Crystal Shrimp. Que bom. Tomou um pincel. Essa é bruxa. É bruxa ou é dripa? Não. Estamos no shopping. Como é o nome desse shopping, amor? North Park. O que a gente viu no Google é um dos top 5 melhores shoppings dos Estados Unidos. A gente entrou pela Macy's. Aqui é a Macy's. Porque assim, tem várias marcas, ó. Tem Calvin Klein, tem Michael Kors, tem Ralph Lauren e Dona Cara. E muita coisa tem desconto, mas nem tudo. Mas algumas coisas tem desconto. Tem Chanel. Deixa eu virar. Chanel, Lancome. Tem até Tiffany's. Tem Pandora. Estava vendo os anéis da Pandora. Tem tudo, tudo, tudo. Olha que bonitinho. Tem Michael Kors, tem Coach, tem Kate Spade. Tem tudo. Mas ó, esse aqui não tem desconto. Quanto é? 135 dólares. No desconto. Tem maquiagem também. Tem tudo. Ah, deixa eu sentir o cheirinho. Queria sentir o cheirinho de um creme. Não tem aqui. Antigamente eu comprava esse sabonete líquido pra mim. Você não quer agora? Pelo amor, a gente não tem espaço. O peso na mala. Ah, esse aqui não é o sabonete de corpo. Vamos ver. Aqui. Hum. Cadê o cheirinho que eu queria sentir? Ah, fresh cream. Tem cheiro de bolo de aniversário. Dá pra testar. Passar creminho nas mãos. Olha. Queijinho. Aqui é shopping normal. Então, não tem preço de outlet. Então, fica muito mais caro as coisas. Eu tava indo na Macy's. Tem Levi. Ah, tem Victoria's Secret. Vou ver se eu compro pijama. Eu deixei uma pijama na outra shop que eu tava. Essa Aritzia também é uma loja famosa. Tem essa Express também é famosa. É mais clean os looks. Ó. Vamos ver os cartões aqui dessa Star Star. Se bem que eu já tenho cartão de Dallas. Aqui tem Lululemon também. Uau. Olha esse. Uau. Nossa. Aqui tem muito mais coisa. Ah, é verdade. Do Texas. The Lone Star State. Bonitinho, né? Aqui. Ah, quanto cartão. Ali no balcão não tem mais diferença. Eu vi. Olha, amor, que legal esse aqui. Você pode usar nesse filtro do Brasil. Ah. Esse filtro de papel. Você viu? Sim. Tem coisa, né? Uma empresa que tá falindo. É, no Brasil tá falindo. Aqui não tá com cara que tá falindo, né, amor? Não, não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Olha só que legal esse. 16 dólares. Eu vi. Esse é legal. Tem uns copos bonitos aqui. Bem, aqui. Uns copos diferentes. Nossa, que pesado. É óleo, azeite de oliva. Olha que sabe, que bonito. Muito legal aqui. Muito legal aqui. Peguei o cartão de Texas aqui da Star Star. Uhul! Tô colecionando de todo lugar que eu vou. Eu vou na Victoria's Secret, tá? Acho que você sai correndo lá. É, eu tinha conseguido o pijama que eu queria. Daí eu saí correndo, porque aconteceu uma emergência. Daí eu larguei tudo da loja e saí correndo. Outro dia você ficou na casa. No meio do shopping. Tem uma Tesla. Tipo, no meio, assim, do shopping. Olha só. A gente entrou nesse? Acho que foi, né? Ok, então. Aqui, ó. Uau. Uau. Acho que esse aqui é o Moto 3, né? Model S. Esse é o Model S? Aqui, ó. Não é esse? Ah, é o Model S. A pessoa de trás também tem TV? Tem, né? Legal. O carregador. Super. Uau. Que legal. Isso aqui é maior. Esse é maior, né? É tipo um SUV. Olha o painel do meu. Que legal. Eles tem acessórios. E eu que não sabia abrir a porta Nossa, é muito difícil Ai Aí pra você, sempre que vai sair do carro É esse botão aqui Tem que apertar esse botão pra sair Olha o vomitor aqui Mas a pessoa conhece essa marca aí? Não sei, comenta aqui pessoal Se vocês conhecem a Lulu Lemos Eu amo, porque eu vejo as gringas Olha que legal, esse tapete pra fazer estrair ovo Sim Eu tô namorando isso aqui, mas o amorzinho Diz que eu já tenho muita garrafa Conta 44 eu acho Aqui ó, 44 Pode ter dois que tá em promoção Não, é porque é menor 2 dólares é menos Nossa, a música tá mega alta Olha só que linda É, a qualidade é boa E ela é de canudo Olha, é de canudinha Quer? Não É enorme, aqui é enorme Todo mundo tem essa bolsinha aqui ó É E a amorzinho comprou uma fake na Amazon Igualzinho Acho que é 12 dólares Por tudo, é igualzinho Por fora, o bolso, tudo igual É de uma outra marca, né? Não é... É, a réplica, né? 44 dólares É Quanto é um rabicó? 24 dólares com 3 Eu fui na Arara de Sale e consegui uma lenga do meu tamanho Ah, eu tava... Você é até fofinho também Eu tava namorando aquele na internet Esse é fofinho? Mas eu já comprei esse Já tenho Olha o cerveiro Ele tá na promoção Na internet Aqui deve ser a mesma coisa que você mostrar na internet Com o mesmo preço É Sei lá quanto tá Mas eu não quero É só roupa de academia Tudo de academia Olha É enorme Esse é o setor que a gente gosta, né, amor? De Sale A gente prefere, né? Mas mesmo assim é caro 94 da promoção Da promoção 99 na promoção Ok, gastei o meu rim inteiro aqui nessa loja Mesmo na promoção Quantos rims você tinha? Eu tinha 10 rims Eles dão essa sacola super bonitinha Agora eu tenho duas Amorzinho Tá tirando sarrozinho Amor Eu Ah, a gente tá do lado certo Isso É Ai, que socorro Ainda comprei a garrafa Deixa eu mostrar a garrafa Isso Calma, eu tô com as moedas na mão Deixa eu guardar as moedas Só que eu guardo no bolso Ah, eu guardo aqui Faltou tipo 10 centavos De eu gastar todas as minhas moedas É porque eu deixei as moedas em casa Deixa eu gostar bem Em vez de comprar uma Stanley nova ou uma Oala Eu tenho uma Lolo Léo agora De canudo Agora vamos tentar achar lugar pra... Agora chega de gastar Por enquanto Preciso nascer fora Né Então não faça promessas É, não vou fazer promessas Que eu não posso cumprir Chegamos na Apple Eu vim buscar O iPhone do meu pai Estou na Sephora Vou comprar a encomenda Meu irmão quer esse aqui Lá no Japão Não é permitido esse 2%, é 0.5% lá Então vou comprar dois pra ele E vou comprar um pra mim Vai que é bom Experimentar, eu quero mini É super best seller Eles aqui nos Estados Unidos Vou pegar o mini Ó, peguei mais coisa aqui Esse aqui pra minha amiga Esse aqui pro cabelo Dê em que lixo E esse aqui é shampoo seco Esse balme tá super na moda Mas já comprei tanto balme Custa 24 dólares Não, né? Ó, a Hair Beauty O famoso blush Olha, aqui tem mais cores Tem um pink O colos da Rihanna 21 dólares Esse cara também tem umas coisas Bem famosas e bem bonitas Ops, eu abri É um bronzer Vem em pó e E Pomada Ai, esqueci o nome É um em pó E um em creme Tem o blush também É bem caro Olha só Uau Rio de Janeiro Um monte de coisa aqui Essa também é famosa Sai Tem a ilha Essa também Mas eu não vou comprar nada não Quanto é? 28 Ai, é bonitinho, né? O material bem bom E tem a famosa base Da Lady Gaga Essa aqui Mas já comprei Gente, eu fiz muita pesquisa, né? Antes de... Aqui tem Ah, não Mas eu já gastei todos os meus dólares Aqui tem Esse aqui tá muito difícil de achar Hoje que eu tô com mais tempo Gente, esse cheirinho é maravilhoso Lazy Sunday Morning Meu Deus Todo mundo fala Desse Mas esse aqui Maravilhoso Pena que custa 165 dólares Oh my God Que caro Esse também é muito bom Gente, esse é tudo perfume que não tem nem no Brasil pra se sentir Eu sempre vi as gringas E eu queria sentir Então hoje eu tô sentindo cheiro de tudo Que eu nunca pude sentir Porque não tem Nossa errada do Brasil Isso também é muito bom Oh, isso aqui é a vela E o perfume Meu Deus Eu achei o perfeito Matcha Tem muito cheiro de matcha Ai, ai, ai Vamos ver se... Ai, meu Deus Gente, eu peguei Mas eu acho que a consciência tá batendo Peguei esse 85 dólares E esse... Ai, eu vou devolver Porque eu converti E chorei Esse é 48 Gente, esse café é muito legal Não sei se vocês já viram Eles fazem vários reels no Instagram Tipo, elogiando as pessoas na rua É muito legal Eu quero experimentar só por causa disso Vamos ver o que que tem aqui Tem matcha Vou pegar o meu roi de matcha Vamos provar Olha que coisinha má fofa Eu queria pedir quente Mas eu esqueci É o... Vamos te colocar Ah, não vou colocar Ah, você esqueceu de pedir quente? Good for you Bem gosto forte matcha Como é que faz? Olha só isso Tem uma tampa Legal, né? Vamos estudar antes Do amorzinho provar Porque assim tá muito forte Mistura, mistura Tadã Escrevendo, amor Gostou? Bem, aham Olha que mais, tá bem, ó Ah, tá Hum, misturado é mais gostoso Ah, eu amei Que bom Galera Galera Ó, Versace aqui A gente acabou de pegar tax refund Eu não sabia como funcionava direito Agora eu entendi Tipo... A gente pegou todas Todas não 50% das taxas A gente conseguiu de volta Porque assim Nos Estados Unidos Tem o valor da etiqueta Mais a taxa E cada estado tem a sua taxa Diferente Tipo aqui em Texas É 8,25% Nova York é caro Nova York é uns 10% Enfim, cada estado Escolhe a sua taxa E daí Você consegue tax refund Porque você é turista E a gente conseguiu 50% De volta das taxas Do que a gente comprou aqui na Apple E na Sephora Isso, o filme é corredor de luxo É, aqui é corredor de luxo A Kate Spade Que por sinal Tem tax free Coach Tipo... Daí eu peguei aqui o papel Então todas as marcas Que dá pra gente comprar E pedir o tax free Mas você precisa de mais fins No caso, né? É, precisa de mais fins A Lululemon não tem tax free Mas é assim Você não pode abrir o produto Tem que estar com a etiqueta Tudo Não pode usar o produto Tem que mostrar a nota pra ela E o produto E daí ela devolve em dinheiro E a devolução da taxa Tem um mínimo, né? É, tem um mínimo Não é de compra Esse valor dá... De 12... Quanto é? De 12 dólares De valor devolvido Ou seja O imposto tem que ser pelo menos 24 dólares de imposto Que é gerado em aproximadamente O quê? É... Tem que gastar bastante Tem que gastar pelo menos 12 dólares De imposto, né? Tem que gastar pelo menos O quê? Uns 400 dólares? Por aí, eu acho Sim Depende do estado que você for Tem que ver a regra Tem que ver a regra Aqui é 8.25 Aqui é 8.25 E daí... 4.12 Por exemplo Se eu tivesse comprado na Sephora Comprei muita coisa na Sephora Só que tudo em Washington Se eu tivesse comprado aqui Eu podia pegar metade das taxas De volta aqui também Tem Michael Kors A gente comprou umas coisas Na Michael Kors Ela disse que tem no aeroporto também, né? Aeroporto tem Daí a gente pode tentar lá no aeroporto Juntar tudinho Juntar tudo Tem umas coisas de Michael Kors Tem Ross Ross também aceita Prova em Michael Kors Tudo bem Vai estar dentro da mala de despacho Tem que estar na mala de despacho? Ele vai ter que ver o produto Mas não dá pra gente fazer Antes de despachar a mala? Sim, amor Tá bom Você abre tudo lá É A gente pesquisa se tem no fresco lá A gente dá uma olhada A gente vai dar uma olhada Enfim Só pra vocês saberem É bom saber Sim, sim, sim Pra qualquer estado Deve ter Eu sabia que tinha Mas eu Não corri atrás Eu sei que na Europa também tem Vejo Em Paris eu fiz isso E no Japão é direto na loja Sim, vou ser sincero Depende do que você faz Se for correr atrás Por causa de dose Nem sempre é compensa Tem que ver se compensa Mas se tem alguma coisa grande Um eletrônico Alguma coisa É compensa No Japão É na hora É na loja que você tá Ah, e outra coisa Aqui tem que mostrar seu passaporte E sua passagem Passagem e isso De volta De volta Pra comprovar que você é turista Enfim E a nota fiscal do produto É, e a nota fiscal do produto Agora A gente vai Voltar Olha que legal essa máquina de waffle De s'mores Ai, muito legal Comissão de fogueira Isso aqui é de waffle Torradeira Tá, perdi o foco Eu ia só no banheiro A gente voltou na Macy's Pra ir no banheiro E a gente vai pra casa Oh, que bonitinho É uma perdição Olha o tamanho Pequeno Do salgadinho Amor, é muito grande A gente nunca vai conseguir comer tudo isso Meu Deus É de camarão Salgadinho de camarão Do costoco Hum Não vou comer muito Eu não vou conseguir jantar É, tipo isso Como não se perder nos estados Olha tantas de vias aqui Meu Deus Se você pegar uma errada Lascou Como diz o amorzinho É um macarrão É, é, mas é um macarrão É um macarrão É tipo em cima É embaixo É do lado É uma loucura Não lembro se eu mostrei As coisas que eu comprei pro Sage Muitas camisetas Oh, que bonitinho Agora que eu vi Tem um jacaré De borracha aqui Muitas camisetas da Lacoste Esse, 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 esse Esse E assim Não é barato também aqui Mas é mais barato Que no Japão E no Brasil Esse Essa é a blusa da Nortefez Que eu usei Aqui, ó Tô tirando Os preços Apolo É uns R$110 R$125 Mas teve todo Desconto Do Outlet Que era 40% De desconto E depois Acho que mais R$20 Porque eu gastei muito Daí ganhei mais desconto E Esse aqui O amorzinho Tá dando pro Sage Aqui, ó Eu não mostrei as compras Do Outlet, eu acho Essa daqui É a capa de chuva Um pra minha mãe Um pra minha avó Camisetinhas da Asics Para mamis Esse aqui a gente ganhou Do tio do amorzinho Ó Mais uma Igual essa Só que é verde Da Asics Ah, meu pai Esse aqui é só pra quem Entende bike Eu nem sei o que que é Mas Comprei isso aqui Pro meu pai Pra pôr na bike É um sensor Com câmera Um monte de coisa Um monte de álcool em gel Agora existe Com creminho Que É É álcool E hidratante Ao mesmo tempo Não tem vários Tá, deixa eu continuar Aqui A gente vai montar a caixa Pra mandar pro Sage Vitamina D Lactose Fá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá-Vá. Tchau, tchau.